Então chegamos aqui ao Mirante São Miguel, olha só lá ao fundo está o Rio Uruguai, deixa eu mostrar aqui para vocês, lá está o Rio Uruguai, o Mirante São Miguel construído aqui totalmente de pneus, pela informação que a gente teve mais de 3 mil pneus reutilizados para fazer a construção, aqui é a entrada, a gente sobe na escada, bem-vindos, olha que legal, olha só, tudo feito com pneus, olha que paisagem maravilhosa nós temos aqui ao redor, olha só, tem banheiro aqui, a estrutura bem legal, aqui embaixo o pessoal provavelmente está construindo um quiosque, cofrinho para depositar o valor, realmente um espaço muito bonito, os plátanos plantados aqui, tudo feito com pneus, olha só que show, bastante jardinamento, não se queixe, não condene, não critique, olha que legal, aqui tem a entrada, também todo com pneus, e vamos subir aqui, nossa olha a altura, isso aí deve ter em torno de uns 8 metros, 10 metros, 10 metros, olha gente, que bonito, todos os pneus amontoados, eles, e todos eles plantados orquídea, imagina que bonito isso aqui vai ser se essas orquídeas todas florescerem aqui, né, aqui tem um banco, olha que legal, os bancos feitos de pneus, as plantas suculentas, bromélias, olha que show, olha que bonito, que legal, estamos caminhando aqui por baixo, depois a gente vai subir lá em cima também, olha só a paisagem aqui, a visão que bonito, eu adorei isso aqui, gente, trabalhamos com amor, sinta-o ao chegar e ao sair, a Maria está lá em cima, olha que show, as bandeiras, olha só a lateral de cá, tudo plantas, olha só, cactos suculentas, olha a quantidade de plantas, diferente que tem aqui, vamos lá agora subir gente, vamos subir aqui no mirante, mostrar para vocês aqui em cima, realmente é muito legal, o pessoal que construiu isso aqui, que teve essa ideia, então dê parabéns, bastante alto, bastante alto, lá também, a gente olhou no mapa, o mirante fica bem numa curva do rio, então o rio faz a volta por trás desse morro lá e ele acaba saindo aqui também, então ele fica bem numa curva do rio, mas é uma paisagem muito bonita, olha só, tem capricho, né, tudo com bastante segurança, né, ó, as palas de ferro, então tudo muito seguro, é bonita a parede, né, como tu tá pequenininha lá embaixo, o quiosque ali, depois a gente vai lá mostrar o quiosque todo, ele construído com o pneu também, olha que lindo, então é um ponto turístico aqui em Alecrim, né, para quem gosta de ver algo diferente, interessante que o pessoal utilizou os pneus, né, tirando do ambiente também e assim conseguindo, de certa forma também ajudar a natureza, né, porque o que ia para ser jogado aí no ambiente foi utilizado para algo bem criativo, bem legal e algo único. Vou mostrar um pouco mais desse lugar para vocês, realmente vale a pena, a criatividade aqui com os pneus foi algo muito grande e vale a pena a gente mostrar para vocês aqui. Tem, tem, tem uma gruta também, olha que pátio bonito. Olha que lindo daqui, que legal. Aqui também estão construindo alguma coisa, aqui tem os pneus, isso aqui é um quiosque, todo ele com pneu. Olha só que legal, que ideia, hein gente, olha só, tudo com pneus, uma bancada com pneus, a parede lá no fundo toda de pneus, aqui por cima tem pneus também, olha aqui. Que chão, né? para ver como é construído, olha, tem os postes, que estão aqui dentro, e aí eles colocam pneus ao redor dos postes. E pedra. E aí, olha só que legal, o mirante aqui debaixo, ficou bem bonito com as plantas, assim, ficou muito legal. Olha aí, as pedras, o jardim, muito show. Olha, a abelha já está aí, aqui, a abelhinha fez a linha no meio dos pneus. Que legal. A natureza está abraçando, a causa, né, abraçando o espaço aqui. Agora vamos ver a gruta. Olha que legal esse espaço. Vamos dar uma olhadinha aqui na gruta. Gruta São Miguel. Acho que é o São Miguel. São Miguel que dá o nome ao lugar, né? Deve ser um imbu centenário. Aí tem mais uma trilha. Trilha, caminho das pedras. Pedra ali. Aqui para baixo tem um potreiro. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que legal. Deia realmente a criatividade. Olha lá o Uruguai. É bom, né? Bonito. Olha o Uruguai lá no fundo. Bem legal a grutinha aqui também, com pneus. Arcanjo São Miguel. Então, é isso. Um pouco do espaço aqui do Mirante São Miguel. Então, gente, aqui na descrição, vocês vão ter a localização aqui do Mirante São Miguel, né? Para quem quiser conhecer e visitar, vai ter a localização. E também ele vai estar disponível aí no nosso guia interativo no portal do turismo noroeste gaúcho. Se você tem alguma dica para a gente conhecer e visitar algum lugar diferente, criativo, inusitado, deixa nos comentários aqui embaixo, que a gente vai visitar e mostrar para vocês também. E aí E aí E aí Obrigado.